Nós vamos agora conversar com o advogado e ex-delegado da Polícia Federal e também deputado federal, o delegado Pabllo. Você gosta de ser chamado de delegado Pabllo, de deputado Pabllo, de Pabllo Oliveira. Seja bem-vindo, delegado. Eu estou acumulando função, amigo Alex. Obrigado, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Onda Digital. Mas não é ex-delegado, né? Não, a gente só se afasta. Continua sendo delegado, exatamente. Continua sendo delegado, né? Justo. Deputado, o senhor foi delegado de uma das maiores operações da Polícia Federal que teve no Estado do Amazonas, que foi a Operação Maus Caminhos. Operação que desvendou um desvio de mais de 200 milhões de reais da saúde pública do Estado do Amazonas. Foram presos três irmãos de um senador, uma esposa, secretários, empresários, enfim. A metade da classe política, inclusive o governador da época, que era o governador José Melo e sua esposa. Como foi feita essa operação e como começou essas primeiras denúncias até chegar ali à prisão de políticos? Alex, essa operação foi conduzida a muitas mãos. Ela foi uma operação da superintendência da Polícia Federal. Eu participei dela, como vários colegas participaram. E ela foi uma operação, basicamente, para se fiscalizar desvios de recursos da saúde pública do Estado do Amazonas. E ela, como as grandes operações da Polícia Federal, dividiu-se em etapas que tinham a ver com os empresários, com os políticos e com pessoas favorecidas, direta ou indiretamente, com o desvio de recursos públicos. Como a gente vinha conversando, é uma operação que é um marco no Estado do Amazonas em combate à corrupção. É uma operação diferenciada e que até hoje tem desobramentos ainda em relação ao desvio de recursos públicos da saúde. Mas o que que chamou mais atenção ali? Porque depois dessa operação o senhor vira político. Por que depois dessa operação o senhor resolveu virar político? A operação e a minha entrada na política são coisas que têm nada a ver uma coisa com a outra. Em verdade, a minha intenção de virar político foi porque depois de 12 anos da Polícia Federal, o trabalho que eu fazia me dava sempre a impressão. Eu participei de mais de 30 operações policiais no Brasil todo. Me dava sempre a impressão de que a gente chegava atrasado, de que eu chegava depois do que o crime acontecia. Apesar do trabalho da Polícia Federal ser um trabalho muito profícuo, muito bom de ser feito, que é fiscalizar os equívocos e erros que se fazem, essa fiscalização não impede que esses erros aconteçam. Nós sempre chegamos depois para coibir o crime. E é importante que a gente mude a política, porque boa parte dos comportamentos criminais tem a ver com a política. Pensando nisso, eu e vários colegas no Brasil, policiais federais, saímos candidatos, foram eleitos três delegados da Polícia Federal, foram eleitos outros dois colegas que são agentes, que eles vão da Polícia Federal. Na verdade, são três, contando com o Eduardo Bolsonaro. E nós entramos com essa pegada de combate à corrupção, de modificação das práticas na política também. Como delegado e depois deputado federal, o senhor viu ali, as pessoas que foram presas ali na operação Maus Caminhos, hoje são políticos ainda e continuam soltos. E, como outras, mais de 30 operações que o senhor conduziu e participou no Brasil, as pessoas vão ficar presas ali por cinco dias, depois respondem ao processo de liberdade e a vida que segue. Como é que o senhor vê esse Brasil desta forma? Esse é o sistema processual penal do Brasil. Aqui no nosso país, nós temos facilidades no campo processual penal que levam as pessoas a acreditar na impunidade. Elas são facilidades que o cidadão é preso e tem audiência de custódia, aí se ele comete um crime, por mais absurdo que seja, ele pode ser solto no mesmo dia. O cidadão é preso com um caminhão de provas e responde, normalmente, em liberdade por essas prisões. Então, na maioria das vezes, o sistema processual favorece o criminoso. A gente tem uma Constituição Federal que foi criada em 1988, pós um regime militar, que tinha a intenção de acabar com as perseguições que o regime militar criava, mas ela acabou favorecendo, em boa parte, a criminalidade. É interessante falar dessa questão da Constituição brasileira. O que é que o senhor fez, quanto deputado federal, para mudar isso lá em Brasília? Eu tenho mais de 140 projetos de lei em andamento. Deles, muitos são voltados ao Estado do Amazonas, para que a gente melhore a vida do povo amazonense. E lá, eu já trabalhei muito por PECs, Mudanças Constitucionais, para garantir a melhor execução da lei penal. Tenho um projeto de lei em companhia de outras pessoas, para acabar com a audiência de custódia. A audiência de custódia é uma chaga no Brasil, hoje. Como é que anda? É um projeto que eu gosto muito. Acabar com a audiência de custódia, que para mim, a audiência de custódia ali, ela é ali o pit stop para o criminoso voltar para casa. A audiência de custódia é uma invenção criada pela justiça. Na verdade, não existe lei que criou a audiência de custódia. É um entendimento feito pelo CNJ, que o preso tem que passar para uma audiência antes de ser recolhido. E a audiência de custódia virou audiência para discutir se é prisão, e não o crime. Então, você foca na fumaça e esquece do fogo. É mais ou menos o que a audiência de custódia faz. Ela tenta se preocupar se a prisão foi feita de acordo com as formalidades, e esquece que aquele cidadão cometeu um delito. E o delito fica de canto e a gente pensa na prisão só. E isso é um entendimento feito na época pelo ministro Lewandowski, um entendimento equivocado, na minha visão, e colocou todo o judiciário sob a condição de dar liberdade provisória para os criminosos para verificar se a custódia foi feita de maneira irregular ou não. Isso é errado. Nós temos um projeto de lei que já passou por várias comissões, está, salvo engano, na CCJ até nesse momento, e uma vez aprovado lá, vai ser encaminhado ao Senado para extinguir a audiência de custódia. Ela é uma aberração jurídica, na minha visão. Deputado, por que não se muda a Constituição? O que atrapalha essa mudança na Constituição brasileira para que as leis parem de beneficiar os bandidos? E aqui eu não falo só do bandido que bate carteira, do bandido que vende droga na esquina, eu falo dos bandidos de colarinho branco, daqueles que roubam o dinheiro público. A legislação brasileira, ela favorece muito quem tem bons advogados. O cidadão que tem bom advogado, ele consegue fazer, dar nó em pingo d'água, como diz o nosso ditado popular, que é utilizar a legislação a seu favor. E aí você fala assim, pô, não dá para fazer uma mudança na Constituição e acabar com alguns determinados direitos. Agora vai entrar o professor que não estava aí na sua lista e sentei as minhas profissões. Eu também sou professor de Direito Constitucional, professor de Direito Penal, e diz a cadeira de Direito Constitucional que as liberdades e garantias individuais que estão no artigo 5º da Constituição, elas são cláusulas pétreas, elas não podem ser extintas. Então, quando você cria instrumentos de liberdade que são colocados dentro da Constituição, eles não podem ser suprimidos, eles não podem ser extintos. Você pode rever a forma de analisar eles, mas extingui-los não. Como a audiência de custódia não está lá, a gente quer acabar com ela. Olha, eu vou fazer uma pergunta para o senhor responder no próximo bloco. Bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é bandido preso? A paz da população que diz aí, a voz do povo é a voz de Deus. Mas é difícil dizer isso. Por mim, a gente chama o Brasil penas mais severas, tá? Acredito que tem bandidos aí que são irrecuperáveis. Quem acredita que o Fernandinho Beiramar vai voltar para a rua de novo e vai querer ser trabalhador com carteira assinada? Não vai. Pelo contrário, ele está lá no presídio mandando ordem para o pessoal dele aqui na rua fazer maldade. Então, enfim. O delegado, o senhor respondeu um questionamento do ex-presidente Lula que disse que quer caçar deputados. Aí o senhor fez um vídeo que tem mais de um milhão de visualizações na internet e o senhor disse que está esperando lá o presidente Lula lhe caçar. Rapaz, todo mundo sabe que o presidente Lula é um cara conhecido por incitar a violência, por semear discórdia, é um defensor da invasão da propriedade. Eu só fiz o vídeo dizendo que a defesa da propriedade minha, de qualquer cidadão, ela pode ser exercida perfeitamente. E aí no meu vídeo eu faço, mostro uma das armas que tem na nossa casa lá. Acho que foi isso que incomodou o pessoal da esquerda, porque eu mostro a arma impunha e digo que ele é bem-vindo lá em casa. É bem-vindo mesmo. Se ele quiser aparecer lá, me trazendo o pessoal, a gente está lá aguardando. Vai responder com ele a altura, né? Vai ter uma comissão de boas-vindas. Tem uma comissão de boas-vindas. O senhor é a favor da legalização da arma no Brasil? O presidente Bolsonaro tem uma frase que eu até falei mais cedo, que eu acredito que ela é importante, que a população desarmada, a população descravizada. Não é coincidência, em todos os locais do mundo conhecidos como civilizados, Suíça, Alemanha, Estados Unidos, eu não gosto nem de citar os Estados Unidos, eu falo muito da Suíça, falo da Alemanha, falo da Áustria, países que são considerados berços da tranquilidade no mundo, todo cidadão tem uma arma em casa. E o bandido não entra na casa porque ele sabe que o cidadão está armado. Acredite, meu amigo, se você comprou uma placa dizendo assim, aqui tem um cachorro bravo, e colocar aquela placa na porta da sua casa, pode nem ter cachorro. A pessoa não vai invadir a sua casa com medo do cachorro. Hoje em dia as pessoas invadem porque elas têm a certeza de que o cidadão está desarmado. Essa placa que inibiria o perigo, que é a possibilidade das pessoas estarem armadas, é ela que faz com que o indivíduo invada a casa. A gente vai chegando no final da nossa entrevista, eu queria que o senhor respondesse uma pergunta que, na verdade, a população também gostaria de ouvir. Por que o senhor vai tentar a reeleição mais quatro anos de mandato de deputado federal? Alex, nós tivemos um mandato praticamente cortado pela metade. Desses quatro anos de trabalho, eu estou no terceiro, entrando no quarto, dois anos o Congresso Nacional praticamente não funcionou, que coincidiram com a pandemia. Nós tivemos um mandato onde, num ano legislativo, como foi o caso de 2020, que a gente aprova milhares de projetos e tem votações em andamento, o Congresso Nacional praticamente não funcionou. E boa parte das eleições foram voltadas apenas ao combate da Covid. Muitos projetos de lei, como eu falei, centenas deles que eu apresentei, não tiveram andamento, não puderam ser votados. E muitas outras demandas acabaram surgindo por causa da pandemia, por conta da recuperação econômica que o Brasil tem que passar, os ataques que a Zona Franca sofre, as dificuldades que o Amazonense tem não melhoraram nesses quatro anos. Então, acredito, Alex, tem muito trabalho a ser feito ainda. Por isso que eu sou candidato à reeleição, não só para melhorar a vida dos amazonenses, também para apoiar o presidente Bolsonaro, mantenho a pauta de apoio a ele. A gente vinha conversando aqui no intervalo que a eleição está polarizada, a gente deve ter realmente de novo o Bolsonaro versus a esquerda. E tem que se posicionar, tem que mostrar de que lado está. Eu continuo apoiando o presidente e acredito que as pautas que ele tem são favoráveis a todo o Brasil. William, você quer fazer uma pergunta? O senhor, como parte da bancada do federal aqui do Amazonas, o senhor tem atuado bastante também na questão da Zona Franca de Manaus. Essa semana, o governador Wilson Lima disse que vai procurar o STF para a questão da edição do decreto do presidente. E o senhor, o que o senhor tem feito lá em Brasília para tratar diretamente com o presidente sobre essa situação? Nós marcamos várias entrevistas, várias audiências com o presidente da República, e principalmente com o Ministério da Economia. O presidente se mostrou durante esses três anos um defensor da Zona Franca de Manaus. Botou projetos, apresentou decretos, manteve incentivos aqui para a Zona Franca de Manaus, só que ele vem sendo colocado pelo Ministério da Economia num dilema que é como fazer para reduzir a carga de tributos, de impostos que o Brasil tem. E as medidas que ele vem tomando são medidas para diminuir a carga tributária do Brasil. A gente paga hoje imposto de uma forma absurda. E o que o presidente quer é reduzir os impostos no país todo. O problema é que isso tem que ser feito excepcionando a Zona Franca de Manaus. E nesse momento, o Ministério da Economia fica resistente. A gente já criou brigas aí com o ministro Paulo Guedes, que é um cidadão que não entende a importância da Zona Franca de Manaus. mais o presidente Bolsonaro já deu declarações e mais do que declarações já tomou atitudes que foram importantes para a defesa da Zona Franca de Manaus. A gente acredita que ele vai continuar tomando elas. O senhor acha que não vai precisar ir ao STF para recorrer? Bem, eu acredito que tem que ser usado todos os instrumentos, porque são legais e legítimos, mas espero que o governo federal faça essa modificação. Já falei com a equipe econômica, já conversei com a assessoria do presidente e levamos o caso ao próprio presidente da República. E a gente acredita que ele mesmo se comprometeu em rever o decreto e verificar esse ponto onde coloca a Zona Franca de Manaus em perigo. E acredito que essa revisão vai ser feita pelo presidente, se não pela justiça. E se não for feito pelo presidente, o senhor racharia com o presidente da República? Não, não é uma questão de acreditar que vai ser feito ou não vai ser feito. É um compromisso do presidente da República. A defesa da Zona Franca de Manaus é um compromisso dele. E a gente vai fazer o quê? Cobrar esse compromisso. Porque todos nós somos pessoas que têm colocadas o tempo todo em dilemas e situações a ser resolvidas. E ajudar o Brasil não significa prejudicar o Amazonas. É isso que a gente tem que colocar na pauta para o presidente da República. Deputado William, é interessante para se falar dessa pauta que é uma pauta positiva para o Brasil. Mas é uma pauta negativa para o Amazonas. Para o Estado do Amazonas. Mas a pauta que se trava em relação a baixar o IPI é muito positiva para o Brasil. E também a gente tem que parar com o terrorismo de que amanhã a Zona Franca vai acabar. Que não vai acabar. A longo prazo, sim. O projeto realmente acaba com a competição, com os incentivos, e vai acabando. Mas isso a longo prazo. Mas a curto prazo não tem esse terrorismo. Não é não, deputado? E mais uma coisa, Alex Braga. Nós vivemos um... A Zona Africana de Manaus foi criada há mais de 50 anos atrás. Desde lá, ela vem se mostrando um projeto exitoso. Mas nós temos tantas vocações regionais. Governantes passaram, governantes entraram. E essas vocações não são treinadas, não são estudadas, não são exploradas. Nós temos uma Amazônia inteira que pode ser autossustentável com outras fontes, outros motores de desenvolvimento. E ninguém quer que esses motores saiam. É por isso que eu brigo lá pelo asfaltamento da BR-319. Eu brigo por exploração da mineração no estado do Amazonas. Eu brigo para que o nosso povo, o nosso caboclo, possa gerar riqueza dentro do seu território e não ficar dependendo de outros motores econômicos. Muito obrigado pela entrevista, delegado Pablo. A entrevista foi muito esclarecedora. Eu quero lhe trazer aqui novamente para a gente falar mais de política, mais essa questão de coligação. Mas na próxima oportunidade, com certeza não vai faltar oportunidade, falar sobre a legalização da arma, se aprofundar nesse tema, que é um tema que eu gosto muito. Também o asfaltamento da BR-319, por que não asfaltaram. É interessante esse debate. Amazonas isolado do restante do Brasil. O asfaltamento da BR-319 mudaria esse isolamento. A questão da gente explorar o nosso minério. São tantas pautas importantes que é preciso ser discutida sem vaidade política, deixando a vaidade política de lado e falando realmente o melhor para o Amazonas. Com certeza, Alex Braga. A gente tem muita coisa para tratar aqui. A pandemia deu uma parada no nosso país, mas eu acredito que o nosso país já retomou todas as atividades. essas pautas têm que ser retomadas. Se a BR-319 não for asfaltada nesse tempo todo, a culpa é de quem? Quem é que está deixando ela para trás? Por que ela não foi colocada? Quais são os interesses? Quais são os interesses? Nós tínhamos o ministro aqui do transporte, nós tínhamos pessoas que tiveram oportunidade. Nós tínhamos governos aí que gastaram milhões em estudos de viabilidade que não serviram para nada. Porque a BR não saiu do papel em vários momentos. E a gente precisa asfaltá-la de novo. Agora a pandemia mostrou isso. A gente morreu sem oxigênio porque não podia chegar através da estrada. Deputado, é interessante. Eu já fui na BR-319, já foi o William na BR-319, e eu ouvi relatos de explosão na BR-319. Que teve pessoas que implodiram ali para que a estrada acabasse realmente. E relatos de pessoas que moram ali na BR-319. E eu fui no ano passado lá na BR-319. Então, se a gente percebe que tem ali um monopólio que não quer que seja quebrado ali, a gente sabe que se a BR-319 ali for aberta, ali um monopólio ali das balsas ali, dos portos ali, vão ser afetados. Inclusive, algumas pessoas falam disso, falam que pontes foram derrubadas. É uma maldade feita com o cidadão do Amazonas. E é uma ignorância, porque cargas muito pesadas não vão transitar nessa rodovia. Já tem um estudo falando que as hidrovias, que é a hidrovia do Madeira, onde traz as cargas mais pesadas, contêineres, vão continuar vindo pela hidrovia até porque economicamente é mais viável. Agora, o transporte de pessoas, a transferência de cargas leves, mercadorias perecíveis, que precisam chegar mais rápido aqui, que hoje vêm de avião, vão poder vir pela estrada. Então, a vida econômica dos amazonenses vai passar a custar mais barato. A lógica toda é essa, exatamente. A gente paga uma passagem aérea caríssima, porque ou é isso, ou então é passar sete dias no barco para chegar até Belém. Belém é o que a gente tem para ter movimentação para o Brasil. Obrigado, deputado. Acho que a gente tem que conversar mais sobre essas pautas. E aí, dois, três blocos aí conversando sobre essas pautas que são importantíssimas. Pode me chamar, meu irmão. Para o Estado do Amazonas. E aí,